Os dois homens estavam em uma fazenda na zona rural de Guiratinga, caçando porcos. Quando, por volta das 19 horas, eles saíram em direção ao mato onde os porcos estavam. Um deles efetuou um disparo de arma de fogo. A arma é uma espingarda calibre 12. O tiro atingiu o amigo do suspeito que começou a gritar. Ele foi colocado em um veículo e os dois foram em direção à cidade de Guiratinga. O ferido foi entregue ao pronto atendimento do município. O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio culposo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele foi entregue, junto com o armamento, para a Polícia Judiciária Civil. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Rondonópolis e passará por um procedimento cirúrgico.